E aí vem mais um sucesso Só papai, só papai A bota foi pra capua, botou sem nenhum ponto Pois quando o brega chico, a cerveja é desconto Cheguei pra saber outra vez, amigo não te conto Já faz um mil na zona, ainda deu cinquenta conto O mais é farigueso que eu Só papai, só papai Só papai Mais que eu sou sério do que eu, manhã Só papai, só papai Só papai Ô meu filho, se bora! Michael Jr. Gravações O morado de São Desidério, Bahia Mais é farigueso que eu Só papai, só papai Só papai Mais que a chazera do que eu, manhã Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai A bota foi pra capua, botou sem nenhum ponto Pois quando o brega chico, a cerveja é desconto Cheguei pra saber outra vez, amigo nem te conto Rapaz, com mil na zona, não voltou sem nenhum ponto Mais é farigueso que eu Só papai Só papai Só papai Mais que a chazera do que eu, manhã Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Simão! Ô Ô Tá Oh, moleque, o mais isso comigo não tem Michael Jr. gravações, o moral de São Desidério, Bahia Segundo mais um Tá fazendo o tempo Oh, por você Com uma solidão não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudades sufocam o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Ouvir da dica Tem alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Mas aquele amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Eu tô precisando desabafar Segundo Eu tô precisando desabafar Eu tô precisando desabafar Eu tô precisando desabafar Vem dançar 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 Com o Rosão do Marques você vai gostar Dançar Dançar Com o Rosão do Marques você vai gostar Segundo menino Um, dois, três Um, dois, três Dançar Dançar Com o Rosão do Marques você não fica só Vem dançar Com o Rosão do Marques você não fica só Pega, 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 Você vai gostar, dança, dança Forra ao Dango Marcos, você vai gostar Lua que clareia o céu da madrugada Luz que me encontrou dormindo na calçada Por Lua foi ela que me deixou assim E hoje a minha vida tá quase no fim Lua que sem ela eu não tenho alegria Mas sua companhia é vital pra mim Lua se eu pudesse, juro que eu encontraria Mas nunca tinha amado alguém comigo assim Lua que clareia o céu da madrugada Hoje me encontrou dormindo na calçada Lua foi ela que me deixou assim E hoje a minha vida tá quase no fim Vou aqui sem ela, eu não tenho alegria A sua companhia é vital pra mim Doa se eu pudesse, juro que eu encontraria Mas eu nunca tinha amado alguém comigo assim Oh, trem, simbora, vem Simbora, vem O dia vou clareando Vem trazendo a escuridão Vem trazendo uma saudade Chega, dói o coração Já passou da meia noite É madrugada e eu sem sono Tô aqui pensando nela Nesse quarto mandando Vem, mano, vem A noite está indo embora O dia vou clareando Quero amanhecer sorrindo Que pra ninguém me ver chorando Embora, Blacks! Arro, paixão! Vem embora, meu filho! Michael Jr. Gravações O Moral de São Desidério Bahia Vem comigo, senhor! Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Quando a escuridão Na escuridão surgiu Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei ao céu Como um beijador Como um beijador Escreverei no ar Frase de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Simba Outro é bom Simba Trigudu 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 Tchau, tchau. 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 Vamos aumentar mais um pouquinho aí, né? Pra galera dançar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Quiseram que ela soubesse Das magos, tristeza e paixão Que tá morando agora Dentro do meu coração Não sei se está sozinha Ou se tem outra alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Oh, sabe? Chega pra cá com o trem tá pegando Eu meu amor está tão distante Talvez já nem pensem em mim Só sei que eu estou sofrendo Vendo, bebendo e chorando assim Ou se está sozinha Ou se tem outra alguém Só sei que eu estou sofrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Simons! Simons! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RASIL CIDADE NO BRASIL LITFÕES A CIDADE NO BRASIL D'Á comincer Penny inspector Borge Pra alguém, aí que se dá mal sou eu Seu vamo, valeu E daí eu não quero beber Para o carro e me liberando você Tem um carro parado e prende o seu porção Saca o som ligado além da canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu, esse amor é você Tem um carro parado e prende o seu porção Saca o som ligado além da canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu, esse amor é você Arrochando! Fiz um minutinho! Vem dança porra! Eu ligo e ninguém me atende Maicon Jr. Gravações O Moral de São Desidério Bahia Não liga e você não atende Sua vizinha não entende Liga, chama ou guarda bem Mas não entende também Aí que se dá mal sou eu Seu guarda nunca morreu problema mesmo E daí eu não quero beber Para o carro e me liberando você Tem um carro parado e prende o seu porção Saca o som ligado além da canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu Esse amor é você Tem um carro parado e prende o seu porção Saca o som ligado além da canção Tem um homem chorando de amor e querer Esse homem sou eu E esse amor é você É o ouvido! É o ouvido! É o ouvido! É o ouvido!